Eu sou o Ante Marascos e a Maria Eu sei, sou teu, o Rei bem Eu já começamo estar aqui Estou a voar Me deixe os braços para me entrar Eu não consigo parar Para o que a gente o que eu tenho mostrado Faz nunca ter batom Tentar uma forma de ser seu Venha me mostrar Faz de mim o que eu tenho mostrado Tchau! Aquela da mamãe é uma boa Baby, já me deixaste a tua Chega pra aqui dançar pra mim E dá-me tudo que eu mereço Gosto do jeito que eu te mexo Gosto do jeito que eu te voces É todo o jeito que eu te tocas Eu tenho uma baby, não pera de ser que tu gostas Vou desfazer tudo de mim